Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito, que eu aposto, mano, eu aposto que vocês não vão se arrepender. Enfim, sem mais enrolação, gente, deixa teu like e se inscreve aí. Eu falei que sem mais enrolação, mas eu estou enrolando, porque vai ajudar muito a gente tá com uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Então, bora dar aquela moral lá. E, enfim, comenta já um outro youtuber ou youtubar, não sei se é assim que fala, né? É só youtuber, que tu gosta que a gente vai fazer. Então, comenta aí. Enfim, hoje a gente tá com quanto ganha o youtuber e dessa vez com a Fanbaby, que é uma... faz parte do Final Level, enfim, joga GTA, RP e é voda bagarai, mano. Assim, ela é bastante engraçada até aí, ela tem uma bocona assim, quando ela grita, gente. Eu adoro a Fanbaby. Fanbaby, se um dia tu ver isso aqui, ó, coração pra ti, mano. É nóis, vamos jogar junto. Enfim, vamos lá ver primeiro o canal dela e depois a gente vai pro Social Blade. Vou até botar aqui, ó, não abri ainda, né? Social Blade, né, Rafael? E vamos pro dólar hoje. Enfim, a gente copia aqui rapidinho, que eu esqueci de fazer isso, né, mano? A gente faz isso offline, mas o Rafael... Enfim, enquanto abre ali, beleza. Fanbaby, atualmente tem 3,26 milhões de inscritos. E vamos dar uma olhadinha nos vídeos dela e... Uau! Enfim, há um dia atrás, 102 mil visualizações, capotei meu carro com 7 pessoas dentro. Briguei com meus amigos no Uno. Roubei o banco com a minha gangue feminina no GTA, 108. 188, 188 mil, 182, vamos ver um vídeo que mais bombou nesse mês aqui. 181 foi o que mais bombou por enquanto. 188, deixa eu ver... 213, The Sims Nugatic. 398, minha filha cresceu em GTA. 400, o jogo vazou minhas fotos do computador. 400 mil visualizações foi o que ela mais teve. Daí, um mês atrás, foi 573 mil, 700... Enfim, ela tem uma média, assim, ó, de 100 a 200 mil fácil. Não baixa disso. E, enfim, a gente já viu... Aí, vamos pro Social Blade, né, o site que eu utilizo. E eu estou vendo a data de hoje, 13 de julho de 2020. Então, se tu for ver outra data, pode meio que tá desatualizado, tá, gente? Enfim, atualmente, a Fan Baby tem 1.204 vídeos. Como eu comecei falando, 3,26 milhões de inscritos. Mais de 495 milhões de visualizações. O tipo de canal é Games. Ela se inscreveu em 9 de fevereiro de 2012. O ranking é de Games, né? Tá em 446. E, no Brasil, 382. Nos últimos 30 dias, Fan Baby teve mais de 90 mil inscritos. E mais de 23 milhões de visualizações. E agora, a gente vai pra parte que a gente começa a ver quanto é que ela ganha. Que é os ganhos mensais estimados. Que variam entre 5,9 mil dólares a 94,8 mil dólares. Lembrando, gente. Nunca vai ser o mínimo e nunca vai ser o máximo. É sempre um meio termo. Ou seja, tá marcando o mínimo 5,9? Eu chutaria que ela tá ganhando 10 mil dólares por mês. E daí, vocês vão ver, né? O dólar, na data de hoje, tá 5,40 reais. Na data de hoje, 13 de julho de 2020. Se for outra data, o dólar pode variar. Enfim. Então, 10 mil. Essa é fácil, né? 10 mil doletas dá 54 mil e 29 reais. 54 mil reais. Arredondando. E lembrando, pra quem não sabe. Esse valor nunca vai ser limpo assim, gente. Porque tem uma coisa chamada... O valor de compra e o valor de venda do dólar. Geralmente, é bem abaixo o valor de compra do dólar. Ou seja, está aí 5,40. Lá vai ser tipo 5,20 e 8, por exemplo. Então, o que pode parecer pouco, mas é que o dólar tá alto. E tem taxa de câmbio, taxa de conversão, taxa de transferência. Vai variar de banco pra banco. Então, só pra constar que ela não vai receber esses 54 mil que eu tô falando, gente. Vai ter um monte de taxa, tá? Beleza? Entenderam isso? Enfim, gente. Mas, querendo ou não, é dinheiro bagarai, mano. Vamos continuar vendo aqui, ó. As estatísticas da fanbaby. Mais uma vez, gente. Eu sei que é chato, mas deixa teu like aí se tu apoia, mano. Se inscreve no canal, mano. E comenta outro youtuber ou um react que tu quer que eu faça do vídeo dela. Alguma outra coisa nesse estilo, assim. Comenta aqui e a gente faz, mano. A gente faz. Comenta aí que a gente precisa muito da ajuda de vocês. Enfim. Vamos ver agora as médias diárias, semanais e mensais de inscritos e visualizações. Da fanbaby. Diariamente ela tem mais de 3 mil inscritos e mais de 700 mil visualizações. Na semana ela tem mais de 21 mil inscritos e mais de 5 milhões de visualizações. E nos últimos 30 dias, mais de 90 mil inscritos e mais de 23 milhões de visualizações. É coisa bagarai. E agora a gente vai pra esse gráfico aqui, ó. Lindo que vocês estão vendo. Que eu costumo dizer que é o gráfico da vida. Porque ele nunca vai ser assim, ó, mano. É impossível, gente. Eu não vou dizer que é impossível. Não, é impossível, mano. O canal nunca tem uma queda. Se é só reto. Se tiver assim, pode ter certeza que tem coisa errada. Mas enfim. Esse aqui não é. É o gráfico da vida. De cima é o gráfico de visualizações. Embaixo é o gráfico de inscritos. Vocês podem ver que ele oscila, mano. É altos e baixos. A vida é uma montanha russa, mano. Assim como o YouTube e outras coisas. Então, é isso aí, mano. O que eu queria dizer. Altos e baixos. Às vezes tu tá em cima. Às vezes tu vai pra baixo. Às vezes tu vai lá pra topo. Às vezes tu vai lá pra baixo. Às vezes tu dá um loop. Enfim. E pra finalizar, gente. A gente vai dizer as médias anuais da Fan Baby. Então, vamos lá. A mesma coisa das médias mensais. Nunca é o mínimo e nunca é o máximo. É sempre o meio termo. Eu falei que ela ganha 10 mil doletas. 10 mil vezes 12. Daria quanto? 120 mil? Tá certo a minha conta? Tá certo? 120 mil reais. 120 mil dólares. Desculpa. E, óbvio, gente. Eu tô usando o dólar hoje, né? Nunca vai ser num dia só. Vai juntar vários meses com dólares diferentes. Então, é só pra gente ter uma média mesmo. 120 mil dólares a mais de 648 mil reais. E entra no mesmo esquema, né? Taxa de câmbio, taxa de transferência. Depende do banco. Não, enfim, depende do dólar. Porque todo dia o dólar muda, né? O valor é diferente. Enfim, galera. Esse foi quanto ganha a Fan Baby. Espero que vocês tenham gostado, né? E principalmente a Fan Baby. Se ela um dia vê, eu aposto que ela não vai ver. Mas eu gostaria que sim. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like e se inscreve, mano. A gente tem uma meta pequena, humilde, de 20 mil até o final do ano. Então, bora deixar esse like. E se tiver outro youtuber aí que vocês gostam, comentem. Então, valeu, falows e fui. E se tiver outro vídeo.